Hoje é um feriado e eu resolvi fazer uma faxina geral na casa, eu e aqueles. E tava aqui sentada já no meio da faxina do escritório e tive a ideia, eu vou mostrar pra meus leitores do YouTube, é leitores não, meus inscritos, meus assinantes, meus amigos, vocês, como é essa faxina, gente, é brabo. Então, já tá tudo desmontado aqui no escritório, mas eu vou mostrar, porque eu vou mostrando a medida que vai, como é que vai ficando e depois mostro o resultado, como ficou. Não tá nem pra eu me mostrar, porque eu tô com roupa de faxina. Aliás, vou mostrar, né, porque não adianta querer se esconder, a gente é assim mesmo. Peraí, que já vamos, vou virar aqui a câmera pra mostrar. Olha meus trajes faxinísticos. Eu já comecei a arrumar essa parte aqui do armário, ó, já tirei, já limpei a poeira, mas olha a situação, olha a situação do meu escritório. Ó, tá desse jeito. E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a parte de Aquiles. Que não será, ó, pelo corredor já tem um monte de roupa, porque ele tá trocando a roupa de cama. E aí, que aqui é tudo assim, ele já limpou todas as paredes. Tu fez o que, Bi? Conta aí aqui pro pessoal. Limpei as paredes, tirei o pau de tudo quanto é canto. Ah. Agora eu vou tirar a roupa de cama e passar o aspirador. Ah, tá. Aí, ó, tá desse jeito aqui. Você quer ir lavar? Não, tá limpo. Tá desse jeito aqui o quarto. Ó, ele vai trocar a roupa de cama, já arrastou tudo. Tem. Eita, que faxineiro. Tem aqui o closet, que tá também uma bagunça. Vai ser, depois que eu sair do escritório, ó. Eu peguei umas caixas. Tá, eu vou arrumar. Eu tirei isso aqui, tudo dentro de umas caixas transparentes que eu ia usar lá. E aí, vou ter que arranjar um lugar, são as sharps. Ó, pra essa mesa aqui, como é que tá. Então, enquanto o mundo tá procurando o perfeição, pra mostrar nas redes sociais, eu tô mostrando o lado negro da coisa. Então, eu vou continuar. Daqui a pouco, eu vim pra mostrar uma outra etapa. E até o final, ver como é que vai ficar. Aqui ele está no bate-bate de poeira. Brinando com a Mora. Não sei quantas horas depois eu lembrei que eu comecei a gravar um vídeo. Gente, já fiz tanta coisa. Mas, já consegui organizar a maioria das coisas. Então, eu vou mostrar pra vocês o estágio que as coisas estão. Tá? E vou te dizer, eu preciso, ô gente, acabar com essa mania de guardar tudo. Gente, é muita porcaria que eu guardo. E eu acho que eu sempre vou precisar. Mas, vamos lá. Aqui ele já terminou o quarto, faz muito tempo. Tá tudo impecável lá. Vou mostrar pra vocês. E eu ainda tô aqui nesse escritório. Mas, vamos ver o que eu fiz? Vamos lá. Eu peguei toda a parte de linha das bijuterias que eu tô fazendo. Tudo que eu preciso de crochê, botei tudo nessas caixas transparentes. Pra ficar, assim, bem fácil de achar. Tá? Aí, eu já consegui tirar um monte de coisa que tava em cima da minha mesa de trabalho. Já arrumei essas gavetas, ó. Que tava cheia de tranqueira. Eu arrumei tudo e coloquei só coisas importantes. Agora, nesse momento, eu tô na fase das revistas. Consegui eliminar um monte de revistas. Mas, ainda guardei, ó. O tanto. Porque, esse móvel aqui que eu guardava meus livros, eu vou tirar ele aqui da sala. E aí, eu... Tentando passar devagar. Eu arrumei aqui esse armário, ó. Deixei tudo arrumadinho com coisas que eu preciso aqui no escritório. Uma parte dos livros eu coloquei ali. Aqui em cima tava cheio de bagunça, mas eu consegui organizar. E ainda, ó, tenho essa parte aqui vazia. Aqui, que é aquela prateleira que eu fiz com caixa. Eu deixei tudo organizadinho. Pras coisas de embalagem, tripé. Botei uma parte dos livros aqui. E aqui do ladinho é meu estúdio desmontável. Que tava lá no ateliê, mas eu tô fotografando aqui no escritório. Então, eu preciso ele perto de mim. Então, aqui, pelo menos, já tá tudo arrumadinho. Essas gavetinhas aqui, ó. É com coisa de embalagem. Quando eu embalo o pedido pra entregar, eu já deixo tudo prontinho aqui. Envelopes. Aqui são as coisas que eu fico guardando. E o escritório tá assim nesse momento, ó. Mas eu tô pertinho já de terminar, tá? Vou tirar aquele molde dali do canto, fazer outra coisa. E venho mostrar pra vocês. Eu já tirei aquela prateleira e trouxe essa mesinha pra cá, ó. Essa claridade acaba com o vídeo. E levei a mesa, a prateleira, a vassoura. Botei naquele canto. E ficou aqui assim, mas aí eu ainda vou arrumar, colocar aquela cadeira aqui naquele canto pra ficar bem legal. Enquanto isso, aqui ele está ali na cozinha fazendo comidinhas. Ó, ele vai fazer o que aqui, amor? O que é esse temperinho? Um arrozinho com alguns temperinhos e isso. E isso aqui é o que? Tempero verde. Aí tem... É pra que isso aqui? Isso é um arroz, um molho de tomate, Cenoura e vagem. Isso aqui é pra quê? Pra misturar o arroz. Ah, tá. Capriche, porque eu estou morrendo. Tempero verde, cebola e limpezinho e cebola. Essa panela está horrível, viu? Tá. Mas eu gosto de usar ela aí. Ó, tá apetitoso, hein, gente? Vamos voltar lá pra faxina, que daqui a pouco tem comidinha. Sabe que a vida de quem adora guardar um monte de coisa nunca acaba trabalho, né? Eu terminei de arrumar o escritório, mas a mesa do ateliê está nessa situação. Que isso quer dizer que no próximo sábado teremos faxina no ateliê, tá? Porque tirei muita coisa de lá, coloquei tudo aqui. E se vocês quiserem que eu grave toda a faxina daqui do ateliê, vocês falam aí nos comentários. Agora, vamos ver como que ficou a arrumação no final, tá? Tô pingando de suor. Eu olho pra cá, mas eu tô gravando no celular e eu teria que olhar pra cá, né? Que fica certo. Mas eu não consigo, eu gosto de gravar me olhando. O que é que eu posso fazer? Vamos ver como ficou, gente? Final de tarde já, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, finalzinho de tarde, os passarinhos cantando. E agora, vamos ver como ficou o resultado. A mesa do ateliê tá desse jeito, com coisas que eu preciso guardar. A sala. Agora, ficou assim. Com essa estante que era de livro, eu coloquei enfeitezinhos, ó. Ah, resolveu melhorar a iluminação. A cadeira ali do lado daquela mesinha. Vamos ver agora o escritório. Como ficou. Ó, eu ainda com as roupas de faxina. Tudo arrumadinho. O armário eu já mostrei, que é esse aqui. Ficou tudo arrumado. Aí, aqui tem essa mesinha. Peguei as revistas e coloquei aqui embaixo o sofá. E trouxe essa estante pra cá. Porque, como eu faço minhas coisas de crochê sentada aqui, eu precisava organizar de uma forma que tudo ficasse bem fácil. Aí, eu coloquei em coisas transparentes, porque fica fácil de eu localizar o tipo de linha que eu quero. Coloquei os acessórios, as agulhas, coloquei tudo aqui e vai ficar, assim, super prático. Porque aí, eu sento aqui na hora do meu crochê e tô com as coisas tudo aqui fácil, ao alcance da mão. Acabei de escrever isso aqui, fé sempre, porque se a gente não tiver fé, gente, a vida fica difícil. Porque ela sempre tá mostrando coisas pra gente, né? Gratidão sempre da semana pela vida. E seja mais forte que a sua melhor desculpa. Bem, foi isso aí. Meu feriado foi regado a muita faxina. Mas, pelo menos, deixei o escritório todo organizado. Tirei zilhões de lixo daqui. Agora, vou tomar um banho pra almoçar a comidinha que aqueles fez. Assistir um pouquinho de novela e mais tarde trabalhar. Espero que vocês tenham gostado de participar um pouquinho mais da minha vida. A parte não glamorosa que é essa de faxina. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, sinalizem aí nos comentários. Falem pra mim que sábado vai ter mais. Eu vou ter faxina de um quarto, vou ter faxina do meu ateliê. E eu mostro pedacinhos pra vocês. No mais, você clica em gostei, que é muito legal. E se quiser, se gostar, se achar interessante, divulgue nas suas redes sociais. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.